No último sábado foi realizado no Ginásio de Esportes Emílio Gomes o sorteio do projeto Minha Casa Minha Vida para o Conjunto Habitacional Orlandino de Almeida. Foram sorteadas 182 unidades. Todos os contemplados devem ficar atentos para essa segunda etapa. A secretária de Assistência Social, Fernanda Buranello, alertou a todos para o comparecimento na Secretaria da Mulher com os documentos pessoais. São 182 unidades. Conforme o Ministério da Cidade, estão sendo reservadas 3% do empreendimento. 3% para a pessoa portadora de deficiência, aquela que tenha comprovado com o atestado médico e com o CID no atestado médico. E 3% para o idoso. O idoso é aquele acima de 60 anos. Então serão 6 casas sorteadas para a pessoa portadora de necessidades especiais, 6 casas para o idoso e 170 para os demais candidatos. E nós teremos uma lista de reserva que serão suplentes de 40 pessoas. Essas pessoas devem comparecer a partir do dia 11, que é terça-feira, na Secretaria da Mulher, para estar levando toda a documentação, documentação pessoal, preencher o formulário da Caixa Econômica, para que a gente possa estar encaminhando esses cadastros para a Caixa Econômica e estar avalizando, para estar habilitando esses cadastros. Então a pessoa, fiquem atentas. Eu peço, por favor, que ela terá o prazo do dia 11, terça-feira, até dia 14, na sexta-feira, para estar encaminhando toda essa documentação. O procedimento é o mesmo, assim como foi já no José Perazolo. Então o pessoal ia aguardar quem será contemplado e ficar atento para comparecer na Secretaria da Mulher e comparecer com essas documentações. Isso mesmo. É sorteio, é a forma mais democrática. Então nós convidamos as pessoas que estão aqui presentes na plateia para estar nos ajudando. São elas que procedem esse sorteio e vão tirando o nome de cada um. Vamos desejar a todos uma boa sorte. Obrigado. 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 Obrigado.